Tô cansada dessa confusão, de verdade. Uma coisa é médico, outra coisa é enfermeiro. Maravilhoso, boa colocação. Eu também tô cansada e eu fico triste porque eu tenho muitos alunos, muitos amigos que são psicólogos e eu tenho muitos alunos e muitos amigos que são coaches. Então é assim, ó. É o que eu falei no Instagram outro dia. Primeiro para um de atacar o outro. Você não tá feliz com a sua profissão? Vai estudar outra coisa, tá? Eu me lembro quando... Quando eu fiz primeiro ano de psicologia e o professor perguntava por que você escolheu fazer psicologia? Muitas pessoas respondiam Ah, eu tentei medicina por tantos anos e não passei, então eu vim fazer psicologia. Olha, ou essa pessoa se descobre no curso ou vai ser frustrado pro resto da vida, entendeu? Então pode ser que seja comum no curso de enfermagem a pessoa falar assim Olha, meu sonho era fazer medicina mas eu não passei, então eu vim fazer enfermagem. E pode ser que essa pessoa se descubra como enfermeiro. Cada profissão tem o seu valor. Um médico não vive sem um enfermeiro e o enfermeiro não vive sem um médico. São habilidades, competências, conhecimentos que se somam, tá certo? E é por isso assim, dá pro enfermeiro brigar com o médico? Não, eles têm que somar a força. Agora, não dá, gente, não dá. Não dá pra gente comparar um profissional que estudou cinco anos pra entender da psicologia do ser humano pra um que estudou três dias. Ou igual tem informação por aí que são dois dias. Não dá. Não tem como comparar. Não dá pra eu comparar tomate com abacaxi. São coisas diferentes. Tá bom? Não dá pra eu comparar. Tchau, tchau.